Oi, amores, tudo bem? Hoje eu trouxe vocês comigo no banheiro, como vocês podem perceber. E hoje eu vim fazer o quê? Metei a tesoura no cabelo. E aí eu trouxe vocês aqui de testemunha pra ver que eu tento... Não, brincadeira, vai dar tudo certo. É que eu tava aqui fazendo prancha no meu cabelo e eu vi que ele tá tudo... tudo errado, né? Todo um grande, outro pequeno, porque o último corte ele tava um pouco repicado. Então, olha como é que ele tá, além de seco, né? Mas esse aqui a gente só sai meio de hidratando. Então, acho que pelo menos os pontos, assim, o tamanhozinho eu vou cortar um pouquinho. Oi! Tá. Ah, tá. E aí, vamos lá. Não tem muito mistério, não. É porque eu tô mais acostumada a cortar dos outros, né? O meu eu não tô tão acostumada. Tá tudo certo. Vamos lá. Então, eu vou já começar aqui a repartir o cabelo no meio. Então, vamos repartir, gente, ele bem certinho no meio, tá? Vê se ele tá certo aqui, ó. O cabelo não fica corto, né? Não é mesmo? Nós não queremos um cabelo corto. Então, ó. Partir dos dois lados. E... prender com uma xuxinha. Eu quero cortar reto mesmo, tá? Se vai sair reto, eu não sei, não. Aí... Mas eu quero reto. Ó, então vou prender dos dois lados. Mais ou menos na altura que você vai cortar. Eu vou cortar. Vou cortar isso tudo aqui, mentira. Eu vou descer mais um pouquinho daqui a pouco. Peraí. Tô olhando pra cá porque eu espero que tá aqui, tá? E agora... E aí você vai descendo até onde você quer cortar. Ai, meu Deus. Vai descendo o jogo, tá, gente? Pra cortar. Ai, o da aula mesmo. É um tamanho. Acho que tá bom aqui. Acho que tá bom. Esqueci muito, né? Ai, meu Deus. Pronto. Tá bom assim. E aí a gente vai... Minha tesoura. Aqui, ó. Logo abaixo de onde você cortou. Vou segurar aqui pra não cair tudo do axol. E vou... Cortei esse pedaço aqui, ó. Ai, meu Deus. Acho que cortei até demais. Vou jogar tudo do axol. E agora o lado de cá. Do mesmo jeito. Ai, gente. Não desce não. Ai, dona. Não desce não. Ai, meu Deus. Então, ó. Tanto mesmo. Tá morrendo. E agora eu vou te agarrar. Oh, meu Deus! Olha, gente! Olha que negócio ficou mesmo! Olha só! Ficou retinho! Tá, acho que como ele ficou! De máximo! Ficou bom! Não fiz vergonha! Olha, gente, como ficou! Bem certinho! Aqui essa parte aqui não vai ficar igual, ó! Tá menor porque é um franjão que cresceu, né? Então por isso que tá assim! Então o franjão eu tô deixando crescer mesmo! Mas eu acho que eu vou só cortar aqui, ó! Pra tirar as pontas dele também! Vamos lá! E agora eu boto os olhos assim de lado! Ai, que mara, gente! Ficou bom! Então, gente, ó, deu super certo! Ai, que bom que eu não fiz merda no meu cabelo! Tudo ok! Espero que você tenha gostado! Espero que tenha servido de dica aí pra quem tá querendo aparar pelo menos as pontinhas! Então é desse jeito! Muito fácil, né, gente? Muito fácil! Melhor do que você ir lá no salão e, né, pagar 40 reais pra cortar as pontinhas! Então é isso! Espero que você tenha gostado, tá bom? Um super beijo! Já deixa também o seu like aí pra mim, se você gostou, tá bom? E até o próximo vídeo! Tchau!